Fala galera, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo no canal ali, gente, ó, tem mercadoria aqui, eu acabei de gravar um vídeo de novidades. Chegaram quatro pacotes, então dois, eu mostrei naquele vídeo e dois eu vou mostrar nesse vídeo aqui. A maioria dessas peças vão ser no Ribana e no Ribana Premium, tá? São dois fornecedores diferentes, lembrando que esses fornecedores vão estar na lista e lembrando também que vai ter provador dessas peças, obviamente, né, gente? E assim, esse fornecedor que eu vou mostrar primeiro é um fornecedor que eu até achei que era golpista e tudo mais, mas não era. E é isso, se você já gosta desse tipo de conteúdo, não esquece, deixa um like, deixa um comentário aqui pra mim, fala pra mim qual peça você gostou mais e bora pro vídeo pra não ficar um vídeo muito longo também, né, gente? Então eu vou começar mostrando esse conjunto. É uma saia midi, ela não tem fenda, ó, ela é bem fechadinha. É, eu achei muito legal a qualidade do tecido desse fornecedor, ó, um acabamento muito, muito bom. Aí ele vem, é o conjunto, ele vem essa saia aqui e esse cropped. Eu não gostei muito do cropped porque ele não tem bojo, tá? Em relação ao tamanho, ele pra mim tá bom porque minhas clientes vestem tudo PM, né, então ele vai vestir um PM, mas assim, sem bojo, né? Sem bojo. Mas ele é lindo, lindo e lindo. Aí, gente, eu pedi esse mesmo conjunto também no preto. No preto. Eu queria um tênisinho pra fazer as fotos desse conjunto aqui, mas eu não sei. Acho que só do preto vai dar pra fazer porque eu só tenho um tênis preto, um marrom. É isso. E aí, gente, ó... Mas eu vou pensar em alguma coisa. É legal que dá pra fazer várias fotos com várias formas, né? Eu coloco, tipo, o preto com o tênis, o cinza com o salto e o pink com a papete. Eu acho que vai ficar bonito, né? O que vocês acham? Fala pra mim. Ó, o pink também, ó, muito bonito. Tá? Ele vai tá saindo na loja de R$69,90. Não vou colocar um preço muito alto, gente, porque eu preciso de um giro mais rápido, tá? Então aqui, ó, vieram essas três cores. Aí eu pedi um conjunto, só um, porque eu já imaginei que ele ia vir sem bojo. Eu queria saber como que ele vestia no corpo. Então essas peças foram mais um teste, né? E aí, ó, é uma saia. Igualzinha a outra, gente. Sem pôr nem tirar. O que muda é o cropped. As crianças estão ali inspiradas. Vem esse cropped aqui, ó. Ele é sem bojo. E aí, deixa eu arrumar aqui. Ele é sem bojo. Ele vem aqui, ó. E ele vem assim e amarra atrás. E ele faz o detalhezinho amarro aqui do lado. É, por isso é sem bojo. Eu achei legal que ele é um forro duplo. As meninas daqui não gostam muito de coisa sem bojo, gente. Então, assim, eu não sei como que vai ser a saída. Tô até com um pouco de medo, sabe? Mas, oremos. Aí, tem esse outro conjunto, que ele é no tecido de poliamida. É uma saia longa. Ela tem uma abertura aqui atrás. E ela tem essa amarração aqui na cintura. Fica perfeito no corpo? Sim, mas também sem bojo. E aí, eu não sei como que vai ser. Porque eu pedi branco. Sério, gente. Pedi preto. Preto e branco. Ah, tá. O cropped, ó. A gente vem um cropped assim. Ele tem uma forma também de amarrar. Que eu vou olhar depois como que é na modelo. Pra poder fazer as fotos. E, enfim. Veio no branco. E o duro, gente, que... Eles não são forrados. Não é forrado branco. Então, assim, a pessoa tem que usar uma... Né, parte de baixo, mais discreta. Ó. E no branco também. Preciso ver como que tira essas fotos. É o cropped. Eu até acho que daria pra usar com aquele sutiã sem alça, viu? Mas vamos ver. Porque, gente, na modelo fica uma coisa tão linda. Tão maravilhosa. Que vocês nem botam fé. Tão lindo que fica. Tipo, sabe o que eu falo, gente? Dá vontade de você comprar só pela foto. Então, assim, por isso que eu falo. Vamos focar, gente. Em fotos boas. Em fazer boas fotos. Que a pessoa já fica com vontade de comprar. Eu, particularmente, se eu tivesse ido lá na loja deles... É, provavelmente eu não teria trazido por conta de não ter forro e nem bojo. Só que foi um erro meu. Porque eu podia ter perguntado. Tem bojo? Tem forro? Eu não perguntei, né? Pelas fotos. Eu fiquei encantada. Falei, vou comprar. E é isso, ó. Pedi esse vestidinho aqui, gente. Que na foto também fica perfeito na modelo. É que a gente olhando assim, a gente não tem noção. Depois que a gente prova no corpo, né? Eu achei muito bonitinho esse vestidinho. Esse daqui também, gente. Ó, uma gracinha. Bem fresquinho, ó. Sem bojo também. E foi isso. Outro ponto. Eu pedi no azul turquesa. E eles mandaram esse tom de azul. Não é um azul feio, mas assim... É... Eu vou mandar mensagem. Falar, poxa, eu pedi no azul turquesa. Esse daí não é azul turquesa. Né? É um azul normal. É um azul claro, né? Um azul bebê, talvez. Mas enfim, também, né? É... É isso. Vocês sabem que eu sou verdadeira. Eu falo a verdade. Ó. Essa cor areia aqui, perfeito. Eu achei lindo. Esse daqui, ó. Tô até pensando, viu, gente? Ficar com ele. Vamos ver. É... Vou fazer provador também. E aí eu pedi mais um daquele modelinho lá. Que é fechadinho, ó. Que eu acho que vai ficar muito bonito no corpo. Esse daqui é legal. Que dá pra usar com sutiã, né, gente? Ó. E aí eu vou provar. Vou pôr no corpo. Fazer provador dessas peças ainda hoje. Aí, eu pedi um outro pacote com reposição daquele fornecedor que eu amo, dos conjuntos. Que lembra que eu falei pra vocês que foi chegar a reposição, vendeu? Pois bem. Esse daqui, ó. É um tecido de ribana premium, tá? Premium. E aí veio, gente. Pedi três desse daqui, ó. Que vem o crópede. E a saia longa. Pedi logo três, porque da outra vez... Vocês lembram, né? Que foi eu postar, vendeu. E só não vendeu mais porque não tinha. Porque tinha muita gente atrás. Então, ó. Veio mais dois... Dessa cor. No off. Aí eu pedi no nude. Primeira vez que eu peço no nude, porque da outra vez não tinha nude. Aí eu pedi. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Pedi dois. Então, veio o crópede. Tem que passar, né? Veio o crópede. E a saia. Com a fenda, tudo. Depois eu vou fazer provador, né? Dessas cores. E fazer um reel, sabe? Aí pedi dois, ó. Esse daqui, dessa cor. Nude. De preto. Preto é preto, né, gente? Então, ó. Aqui o crópede. E a saia. No preto. Saia longa, tá, gente? Com fenda. Vocês acreditam que esse tecido de ribana premium, ele ganhou o meu coração? Sério. Ó, gente. Dois também. Pedi no verde. Dois verdes, ó. Dois verdes também. O crópede. E a saia. Vou lançar a reposição deles. Né? Falar. Reposição. Vou gravar um vídeo. Corre que acaba logo. Porque realmente. Acabou logo. Então vieram oito conjuntos. E eu pedi reposição desse vestidinho também. Lembra que eu falei pra vocês, ó? Nude. Reposição. No chocolate. Reposição. Reposição. O... No chocolate. Grafite. Eu amo esse fornecedor, gente. Sério. Eu acho que eu vou pegar o grafite pra mim, que a menina ia comprar. Não comprou. Agora tem dois aqui na loja. Grafite. E o preto. Né? Reposição também. Porque vendeu, gente. Foi eu postar. Vendeu. Tá? E aí foram esses os pacotes que vieram hoje. Fala aí pra mim qual vocês gostaram mais. Vou fazer o aprovador dessas peças. Vou gravar pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece, tá? Deixa um like aí pra mim. Olha que eu vou ver se vocês deixaram um like. E é isso, gente. Eu espero que essas peças vendam. Essas peças aqui, ó. Deus me ouça. Por favor, Jesus. E é isso, gente. Um beijão. Até o próximo vídeo. Tchau.